Bom dia a todos. Obrigado, Fernanda. Parabéns pelo concurso, por ter assumido de professora. Meu nome é Fábio Caparrós, então vou falar um pouquinho hoje sobre como os endótipos da apneia do sono influenciam o tratamento cirúrgico. Bom, primeiro passo, como que a gente diferencia os fenótipos dos endótipos da apneia do sono? Resumidamente, os fenótipos são a característica macroscópica, então a manifestação clínica de cada um. E o endótipo, se a gente for falar de maneira resumida, seria mais a etiologia subjacente. Então quando a gente pega para agrupar os fenótipos da apneia do sono, que é uma doença bem heterogênea, a gente vai pegar as características de grupos mais homogêneos entre si. A gente vai considerar a sonolência excessiva diurna, vai considerar a resposta ao CEPAP, resposta à cirurgia, vai considerar a comorbidade, vai considerar o IH e o IMC. E você vai tentar agrupar isso em grupos mais ou menos homogêneos. Então esse trabalho aqui, que é de um grupo da Universidade de Yale, eles pegaram todos os artigos que tinham até então e agruparam basicamente em quatro fenótipos. Então esses grupos, eles se repetem bastante. Então eles são bastante replicáveis. O subtipo A seria o clássico, que é o jovem, obeso, então IMC acima de 30, ele é bastante sonolento, tem um IH alto e tem poucas comorbidades. Nesse caso, a resposta ao CEPAP, ela é boa. O subtipo B seria o mais velho, obeso, ele tem um alto IH, ele dessatura mais e tem comorbidades. Então nesse caso, a gente tem mais dificuldade de adaptar o CEPAP a esse caso. E a resposta cirúrgica, ela vai ser variável, ela vai depender da anatomia do paciente e de outros fatores. O subtipo C seria uma mulher de meia idade, sobrepeso. A foto aqui não ficou tão boa, mas sobrepeso. Ela tem insônia, sono não reparador, ela tem um IH médio e ela dessatura pouco. Então nesse caso, a resposta ao CEPAP é variável e a cirurgia é bastante individualizada, esse tratamento cirúrgico. E o subtipo D é o jovem, que desperta bastante, ele tem um IH alto. Esse é o que incomoda bastante a parceira, ele vai incomodar bastante a parceira. Nesse caso, a resposta ao CEPAP, ela é boa. Esse é um bom candidato cirúrgico. Então aqui a gente tem sete trabalhos grandes que corroboram os subtipos da direita, os três subtipos da direita. E a gente tem seis trabalhos grandes que corroboram o subtipo da esquerda. Então esses fenótipos são bastante replicáveis entre si, eles vão se repetindo bastante. E o que seria o endótipo? O endótipo é a característica subjacente, a etiologia subjacente de cada um desses. Então na apneia a gente tem os fatores anatômicos, o baixo limiar de despertar, a baixa compensação muscular, os fatores neuromusculares e o high-loop gain, que a gente poderia resumir mais ou menos como controle ventilatório instável. Então todos esses fatores vão contribuir bastante para a apneia do sono. Qual que seria a importância dos endótipos? Então se a gente for pegar aqui na coluna da esquerda os fenótipos, então o mais velho, a mulher, os fatores não anatômicos, a apneia relacionada ao REM, a gente vê em vermelho que tem evidência forte na literatura, corroborando isso, em laranja evidência limitada e em amarelo conflitante. Então a gente vê, por exemplo, na mulher, as características clínicas são bastante importantes. Na apneia relacionada ao sono REM, as características clínicas são importantes, a gente tem patofisiologia, fisiopatologia e os desfechos clínicos realmente de evidência relacionada. O CCC é o colapso concêntrico na sonoendoscopia, e o EDS, que está aqui na coluna da esquerda, é a sonolência excessiva diurna. Mas quando a gente olha os endótipos, a gente tem evidência forte em todos esses desfechos no paciente, no fatores de risco, nas características clínicas, na fisiopatologia, nos marcadores biológicos, nos desfechos clínicos e na genética. Então os endótipos determinam bastante como o indivíduo vai manifestar o fenótipo e, por fim, o desfecho clínico. Como que começou essa história dos endótipos? Então o Eckert, em 2013, ele pegou 75 pacientes apneicos e os controles e ele tentou determinar a porcentagem de fatores não anatômicos. E ele viu que 36% tinha uma mínima resposta muscular do geneoglosso. 37% tinha um baixo limiar de despertar, de todos os pacientes apneicos. 36% tinha um alto loop gain, um high loop gain, que a gente pode traduzir resumidamente como um controle ventilatório instável. 19% desses pacientes tinham uma via aérea com baixa colapsabilidade, a pressão crítica era menor do que menos 2, semelhante aos controles. Então por que um paciente que tem a pressão crítica de fechamento da via aérea, igual ao de um controle, sem apneia, esse paciente vai desenvolver apneia e o outro não? Provavelmente você tem influência dos outros fatores, o baixo limiar de despertar, o high loop gain e a resposta muscular. E num total, de 56% dos pacientes com apneia tinham fatores não anatômicos. Então é uma porcentagem bem considerável se a gente pegar a população toda de pacientes apneicos. Então basicamente, para explicar resumidamente cada um desses fatores, como que ele determinou em laboratório? A P-CRIT. Então a pressão crítica a gente pode traduzir como a pressão crítica de fechamento da via aérea. Na verdade, ela é a pressão que a gente joga uma pressão negativa na via aérea e o indivíduo vai fazer uma restrição de fluxo até ele despertar, até ele ter um despertar. O importante é saber que pressões mais negativas do que a P-CRIT vão sempre fechar a via aérea daquele indivíduo. E pressões mais positivas do que a P-CRIT vão manter essa via aérea aberta. Na verdade, ela vai ser determinada por uma regressão linear entre uma curva de fluxo que a gente tem do peak flow inspiratório e a curva de pressão do CEPAP. Então quando a gente olha aqui à esquerda, a gente tem aqui o eletroencefalograma, a atividade máxima do geneoglosso e o P-MASC. Então isso é determinado com uma máscara de CEPAP que consegue dar uma pressão negativa. É uma máscara de CEPAP especial em laboratório que ela vai dar uma pressão negativa no paciente. E ele vai dar um CEPAP drop, uma queda da pressão do CEPAP súbita. E ele vai fazer isso várias vezes à noite, até que você tenha uma pressão, que a gente vai chamar de pressão crítica, que você tenha a restrição de fluxo e aí isso culmina com o despertar. E essa a gente vai chamar de pressão crítica de fechamento da via aérea. Então ela foi separada nesse trabalho do ECRT em quatro categorias. Os controles que não têm apneia, uma pressão crítica bem negativa. Então você tem que dar uma pressão muito negativa para fechar a via aérea de um paciente que não tem apneia. Existe um grupo misto de pacientes com controles e pacientes com apneia, entre menos 5 e menos 2 centímetros de água. A colapsabilidade moderada dos pacientes é entre menos 2 e mais 2 centímetros de água. E a apneia com alta colapsabilidade, porque é crítica muito alta. Ou seja, ele fecha a via aérea muito fácil. Então pressões até positivas vão fechar a via aérea desse paciente com alta colapsabilidade. Em relação a baixa resposta muscular, que seria o outro endótipo aí. Então quando a gente olha aqui à esquerda, como é que ele determinou, então ele tem o CEPAP drop, a queda do CEPAP. Ele vai esperar 3 a 5 ventilações para você tirar o efeito pulmonar. Então você tira o efeito do volume residual e vai só analisar a via aérea superior. Você vê que a atividade do geneogloso vai aumentando cada vez mais. Então se a gente pegar essa atividade do geneogloso, vai aumentar. Se ela for suficiente, essa contração do geneogloso, para manter a via aérea aberta, esse indivíduo não vai despertar. Então ele vai manter a via aérea aberta. Se ela não for suficiente para abrir a via aérea, esse indivíduo vai culminar num evento e vai acabar tendo um despertar. Então a gente vê que a pressão epiglótica vai ficando cada vez mais negativa. Se o músculo consegue compensar essa pressão negativa, a via aérea permanece aberta. Se ele não consegue, isso acaba culminando com o evento com o despertar. E aí convencionou-se que menos de 0,1% do máximo de atividade eletromiográfica por cada queda de 1 centímetro da pressão epiglótica, você vai falar que esse paciente tem uma baixa resposta muscular. Então esse do gráfico aqui provavelmente não tem. Apesar dele ter um evento, ele consegue fazer mais do que 0,1%. Mas convencionou-se nesse trabalho do Eckert que 0,1% seria para você dizer que o paciente tem baixa resposta muscular. Em relação ao baixo limiar de despertar. Então novamente, a gente vê aqui a curva à esquerda. O P-masc cai de uma hora para a outra. Então o indivíduo vai tendo uma pressão cada vez mais negativa no catéter epiglótico, que é um catéter de sensor de pressão. Se o músculo compensa, se o músculo consegue contrair, abrir a via aérea, ele não tem o despertar. Então convencionou-se que o limiar de despertar seria a média do nadir de pressão epiglótica negativa imediatamente antes do despertar cortical. Então justo esse ponto que está marcado em azul aqui no gráfico. Então esse ponto é uma medida de pressão. Parece um pouco contraintuitivo a gente dizer que a medida do baixo limiar de despertar é uma medida de pressão, mas é uma medida de pressão do catéter epiglótico. Ou alguns estudos usam um catéter esofágico para dizer isso. Se essa pressão é maior do que menos 15 centímetros de água, a gente vai convencionar que é um baixo limiar de despertar. Maior em valor modular. Então se essa pressão é menos 14, menos 7, esse indivíduo tem um baixo limiar de despertar. Ou seja, ele desperta com pressões pouco negativas. Se ele consegue chegar até menos 30, menos 22,5, por exemplo, ele não desperta com pressões tão negativas. Em relação ao loop gain, como que a gente pode resumir isso? Então o loop gain é uma resposta ventilatória a um distúrbio ventilatório. Ele pode ser traduzido como uma instabilidade do controle ventilatório. De novo aqui à esquerda. Quando a gente pega a pressão da máscara, a gente tem o drop súbito, a queda súbita do CEPAP. Então a gente vai supor que a gente vai causar um distúrbio de ventilação minuto nesse paciente de 1,4 litros por minuto. E se ele compensar com 4,2 litros por minuto, a resposta dele vai ser de 4,2. Então nesse caso, a resposta dele foi de 4,2. E o loop gain nesse caso foi de 4,2 dividido por menos 1,4. Então nesse caso o loop gain foi de menos 3 litros por minuto. Ou seja, para cada litro por minuto de distúrbio ventilatório que esse paciente tem, ele compensa com 3 litros por minuto de ventilação compensatória. E o loop gain é considerado alto, o high loop gain, quando ele é menor do que menos 5. Ou maior que 5 litros de compensação. Isso eu estou dizendo nesse trabalho aqui do Eckert, que é uma determinação laboratorial. Na maioria das vezes, na literatura, a gente não tem essa escala aqui. A gente vai fazer uma outra escala, que o loop gain vai variar entre 0 e 1. E a gente vai falar que o loop gain é alto, quando ele é maior ou igual a 1. Essa é uma outra maneira de calcular o loop gain. Então ele pega toda a polisonografia, vai usar o drive ventilatório, vai usar a resposta ventilatória que esse paciente tem. E por meio de um software específico, de um cálculo matemático, uma fórmula, ele vai graduar entre 0 e 1. É importante dizer, no loop gain, que se você comparar pacientes controles com apneia do sono, eles não têm loop gain diferente, estatisticamente significante. Mas, se você pegar pacientes com a mesma pressão crítica de fechamento, o loop gain passa a ganhar importância. E particularmente nos pacientes que têm baixa colapsabilidade, ou seja, aqueles com P crítico menor do que menos 2, o loop gain ganha importância também, ele determina a apneia do sono em maior porcentagem nesses pacientes. Então foi criada uma escala, né, que a gente vê o P crítico, o linear de despertar, o loop gain e a resposta muscular, tá? E aí a gente chamou de PALM1 esses pacientes que têm alta colapsabilidade faringe. Então eles têm a P crítica maior do que 2 centímetros de água, tá? Então esses pacientes correspondem a aproximadamente 20, 23% dos pacientes com apneia. O PALM3, a gente tem uma pressão menor do que menos 2 centímetros de água. Então aquele paciente tem baixa colapsabilidade faringe. Nesse paciente PALM3, os endótipos, o baixo linear de despertar, o high loop gain, a resposta muscular, ela é muito mais importante do que nos outros. Então se você for olhar a porcentagem aqui, ele tem 45%, 70% do loop gain e baixa resposta muscular, 55%. Então nos pacientes com baixa colapsabilidade, esses fatores importam muito mais. Esse paciente corresponde a 19% dos pacientes com apneia. E a colapsabilidade intermediária entre menos 2 e mais 2 do P crítico, a gente vai chamar de PALM2, tá? Então esse é a maioria dos pacientes com apneia. Se os endótipos, o baixo linear, o loop gain, a resposta muscular, não importam tanto, a gente vai chamar de PALM2A. E se os endótipos, eles têm mais ou menos 50% de participação, eles chamam de PALM2B. Em termos de cirurgia, o melhor respondedor, teoricamente, é o PALM2A, mas é uma minoria dos pacientes de apneia do sono. Mas a cirurgia cabe como tratamento, como uma intervenção anatômica no PALM1, em casos selecionados, eventualmente, no PALM3 e também no PALM2B como uma terapia combinada. Então a gente tem o CEPAP ou intervenção anatômica no PALM1. Para tratar os endótipos, né, que tem maior participação, a gente pode usar o O2 ou o indutor do sono, por exemplo, no PALM3 e cirurgia no PALM2A. E o PALM2B vai ser uma terapia combinada, cirurgia e medicação associada. Quando a gente olha esse gráfico aqui, o paciente com apneia, quanto menor a resposta muscular dele em termos de atividade máxima eletromiográfica do geneoglosso, mais próximo ele vai estar da apneia. Quanto maior a colapsabilidade faríngea dele, então a P-crítica próximo de mais 2 ou maior que mais 2, mais próximo ele vai estar da apneia. Quanto menor o limiar de despertar, e aqui eu faço uma ressalva, porque muitas vezes o paciente com apneia grave, ele vai ter limiar de despertar alto, mas isso é uma consequência da apneia ao longo do tempo. Então o limiar de despertar em si não determina isso, mas a gente pode ter o baixo limiar de despertar participando da fisiopatologia da apneia. E aqui quando a gente tem um loop gain muito alto também, ele vai estar mais próximo da apneia. Ao contrário, se a gente tiver P-críticas menor do que menos 2, resposta muscular boa, limiar de despertar um pouco mais alto, não no paciente apneico grave, e o loop gain menor do que meio, a gente não vai ter apneia. E provavelmente a gente vai ter valores intermediários que realmente vão ser fatores críticos de sucesso cirúrgico nesses casos. E é isso que a gente tem que determinar. Então voltando lá para o trabalho do Eckert, ele mostrou que 36% não tinha resposta muscular, 37% baixo limiar de despertar, e o 36% com o loop gain. No total, 56% dos pacientes tinham esses fatores. Mas o que aconteceu de 2013 para cá? Praticamente essa escala não foi utilizada na prática, na prática clínica da maioria das pessoas em consultório, por exemplo. Você tem uma dificuldade em determinar a P-crítica muito alta, porque isso é uma determinação laboratorial. Você tem dificuldade em determinar os outros parâmetros também. Para você medir a atividade do geneoglosso, você precisa colocar um eletrodo que não é de superfície, você precisa colocar no geneoglosso mesmo, com anestesia local. Então você teve um pouco o uso da escala palma na prática clínica. Então de 2013 para cá, o esforço foi em validar esses fatores não anatômicos por meio da polisonografia. Então será que existe algum parâmetro polisonográfico que seja preditor, ou tem algum indício que eu possa realmente falar que esse paciente tem esse endótipo e vai responder dessa maneira a cirurgia ou algum tratamento? Então em relação à P-crítica, na polisonografia, quando a gente tem um predomínio de apnésia em relação à hipopinéia maior do que 90%, muito provavelmente esse paciente tem uma P-crítica maior do que mais 2 cm de água. Então ele é um altamente colapsado. Quando a gente tem um IH maior do que 40%, muito provavelmente esse paciente é um palme 1. Lógico, aqui entram bastante críticas ao IH, porque ele é bastante variável. Então hoje tem outros parâmetros que levam em conta o tempo da apnéia, o tempo da hipopinéia e talvez o tempo da apnéia e hipopinéia e a desaturação em relação ao tempo total de sono como um parâmetro melhor de gravidade. Mas quando a gente olha o IH acima de 40, nesses trabalhos iniciais, 90% eram palme 1, só 10% eram palme 3, por exemplo. Se o IH for maior que 70%, praticamente 100% são indivíduos com a via aérea altamente colapsada, o palme 1. E quando a gente tem um predomínio de RERAS, a gente diagnostica uma síndrome de resistência de via aérea superior, muito provavelmente esse paciente tem uma P-crítica menor do que menos 2, então ele é uma via aérea muito pouco colapsável e ele seja um palme 3, ou seja, aquele fenótipo da mulher que faz mais restrição de fluxo, faz mais hipopinéia e menos desaturação. Em relação ao CEPAP, a gente tem trabalhos mostrando que na titulação de laboratório, se o percentil 90 for menor do que 8, a gente tem uma P-crítica entre menos 2 e mais 2, com uma sensibilidade alta, especificidade alta. Se o percentil 90 for menor do que 6 centímetros de água, muito provavelmente a gente tem uma P-crítica menor do que menos 2 centímetros de água, com valor preditivo positivo de 86%. Quer dizer, a pressão do CEPAP, ela ajuda a gente também a estimar a colapsabilidade faríngea de cada paciente. Em relação ao high-loop gain, será que existe alguma coisa na polisono que mostra que o paciente tem high-loop gain? Então, o primeiro ponto é a presença de respiração de Charny Stokes. Então, o que é aquela respiração? Crescendo e decrescendo, típica de insuficiência cardíaca, nesses casos. Não é o paciente mais comum de consultório. Então, ele até chega quando tem insuficiência cardíaca, mas não é o que a gente pega de rotina normalmente. Quando a gente tem um padrão obstrutivo, mas com porcentagem alta de eventos centrais e mistos, também isso é sugestivo de uma instabilidade ventilatória. Qual seria essa taxa? Então, mais ou menos 28%. Então, 28%, mais ou menos 6%. Por que isso acontece? A gente tem dois controles aí. A gente tem o loop gain e a gente tem a reserva de CO2. A reserva de CO2 é a diferença entre a PA de CO2 no evento apneico e a PA de CO2 no evento eupneico. Se essa reserva é muito baixa, o indivíduo vai começar a produzir mais eventos centrais. Então, ele tem uma instabilidade maior do controle ventilatório. É diferente da síndrome da apneia central, que a gente tem mais 50% dos eventos centrais. Aí são outras causas, neurológicas e cardíacas. Mas, nesse caso, alguns trabalhos mostram esse número de 28%. Existe uma correlação maior entre o high-loop gain e eventos no sono não-REM. Então, alguns autores falam que se essa diferença entre não-REM e REN de eventos, você tem mais eventos no não-REM, por maior do que 25 eventos por hora, isso é por hora. Então, se o paciente dormiu 4 horas, são 100 eventos de diferença. Isso é sugestivo de high-loop gain. Outro dos dois fatores que a gente tem aqui, desculpa essa parte, é se o paciente hiperventila muito rápido depois de uma apneia. Então, todo mundo depois de uma apneia faz uma hiperventilação. Se essa hiperventilação é menor do que 12 segundos, ele hiperventila muito rápido. E se o tempo entre eventos é menor do que 30 segundos, ele faz muito evento hiperventilando muito. Isso é sugestivo de high-loop gain. Então, hiperventilação abaixo de 12 segundos, isso aí teria que olhar melhor a polissono, abrir ela realmente e ver ela no computador. E um espaço entre eventos de 30 segundos entre eles. Em relação ao baixo limiar de despertar, existe alguma coisa na polissonografia que me fala que o paciente tem baixo limiar de despertar? Então, aproximadamente um terço dos pacientes tem esse baixo limiar de despertar. É importante lembrar que 25% dos eventos obstrutivos não terminam com despertar. Ou seja, a influência do baixo limiar de despertar em um paciente com apneia do sono, teoricamente, é até 75% de toda a doença. Edwards, esse trabalho aqui de baixo, mostrou que um IH abaixo de 30 eventos por hora, um nadir da saturação de oxigênio maior que 82%, e uma relação entre hipopneia e apneia maior que 58%, vai predizer com uma sensibilidade alta, especificidade alta, dois desses três critérios, que o paciente tem baixo limiar de despertar. Ou seja, um paciente que não é grave, IH abaixo de 30, não dessatura tanto, o nadir maior que 82%, e a relação, predomínio de hipopneias, muito provavelmente o fenótipo dele é de baixo limiar de despertar. Outra maneira de se medir o baixo limiar de despertar é por meio do drive ventilatório. E aí entra o conceito do drive ventilatório. O drive ventilatório é a ventilação que seria observada se o paciente não tivesse nenhuma obstrução de via aérea. Então, esse é o conceito de drive ventilatório. E aqui, quando eu falei que o baixo limiar de despertar era uma medida no laboratório de pressão, eles viram que existe uma correlação entre a pressão esofágica mais negativa possível e o drive ventilatório mais alto. Então, essa correlação linear, você consegue estimar o baixo limiar de despertar por meio do drive ventilatório. Então, nesse caso, o baixo limiar de despertar seria a média dos drives ventilatórios ao longo da noite, imediatamente antes do despertar cortical. Quando você pode estimar dessa outra maneira. Outra coisa que o drive ventilatório pode estimar é a colapsabilidade faríngea. Então, o peak flow, que é uma medida por meio de um pneumotacógrafo ou um pneumotacômetro, que nada mais é do que um espirômetro de fluxo, durante o sono não-REM, é uma estimativa válida dessa colapsabilidade faríngea. Então, se a gente olhar aqui, no eixo Y, está o peak flow inspiratório. Vamos olhar primeiro o gráfico B. Então, se a gente olha primeiro o gráfico B, no eixo X está o drive ventilatório. Então, a gente vê que existe uma correlação linear entre o peak flow inspiratório, que é medida por meio de um pneumotacógrafo ou pneumotacômetro, é sinônimo, e o drive ventilatório. Essa correlação foi significante de 0,77. Quando a gente olha para o gráfico da esquerda, o gráfico A, a gente vê que existe uma correlação entre o peak flow inspiratório e a P-crítica. Então, quanto menor a P-crítica, quanto mais negativo, maior é o peak flow inspiratório, que é justamente esse gráfico mais da esquerda, esse indivíduo mais da esquerda e mais superior. Então, isso quer dizer que indivíduos com colapsabilidade mais baixa, P-críticas bem negativas, eles vão ter peak flows mais altos, peak flow inspiratório. O interessante desse trabalho, que inclusive o Pedro Genta participou, é que eles fizeram por meio de pneumotacógrafo, mas eles acham que dá para estimar, dá para você transportar isso para uma cânula de fluxo nasal. Então, talvez no futuro, a gente conseguiria estimar a colapsabilidade faríngea, extrapolando isso para uma cânula de fluxo nasal por meio de softwares específicos. Isso tem uma implicação clínica importante, porque uma via aérea muito colapsável, que a gente conseguiria medir objetivamente numa polisonografia, por exemplo, não teria boa resposta com o tratamento com o princípio de abrir a via aérea, seja ela cirurgia, seja ela o aparelho introral. Então, aqui quando a gente pega o paciente A, ele tem um IH de 44 por hora, o paciente B de 38, o paciente C de 32. Se a gente pegasse no consultório esses três pacientes, a gente ia falar que os três são graves. Então, a gente ia falar que eles são semelhantes entre si. Mas quando a gente olha a determinação laboratorial da PCRIT de cada um deles, a gente vê que o primeiro tem uma PCRIT de menos 4.4, então bem negativo, o segundo de menos 0.7 e o terceiro de 0.6. Só que eu não consigo estimar isso no consultório. Se a gente tiver o PICFLOW, que é uma medida mais fácil, a gente vê que existe uma correlação entre o PICFLOW e a PCRIT. Então, o primeiro paciente tem um PICFLOW de 0.33, a PCRIT bem baixa. A gente, quando olha para a esquerda, aqui no paciente A, a gente vê que o fluxo permanece quase que constante. Ele só teve dois despertagens. Agora, o paciente B com IH de 38, bem próximo a esse de 44, ele tem um PICFLOW de 0.24, já bem menor. A PCRIT dele já se aproxima do zero, é de menos 0.7. Quando a gente olha o gráfico aqui do paciente B, a gente vê que ele faz muita restrição de fluxo, então ele desperta mais. E o paciente C com IH semelhante, todos eles com IH semelhante, tem um PICFLOW de 0.23 litros por segundo, a PCRIT dele já é mais positiva. Então, ele faz muita restrição de fluxo. Ele faz até a apneia, faz a hipopneia, e olha o tanto de despertar que ele tem. Então, pacientes com IH semelhante, quando a gente olha o PICFLOW, a gente vê que eles são bem diferentes entre si, vão responder bem diferentes à cirurgia ou ao tratamento. Importante entender que o PCRIT, ele muda com os tratamentos. Então, os respondedores a uma óvulo pálato, a uma cirurgia faríngea, eles vão melhorar em 6,5 centímetros de água a PCRIT. O aparelho intraoral pode melhorar em 2 centímetros de água a PCRIT. É lógico que isso é variável, vai depender da técnica que se usa, vai depender da titulação do aparelho intraoral, mas o que é importante entender é que nesse gráfico aqui, por exemplo, eu não posso pegar o indivíduo que está aqui no vermelho e levar ele para o verde, o indivíduo grave e levar ele para o verde. Talvez eu consiga pegar o indivíduo que está em azul e trazer ele para a PCRIT, para a PCRIT, para a verde. Quando a gente olha o gráfico, aqui no eixo Y está o peak flow inspiratório e no eixo X a pressão da máscara. O PCRIT, como eu tinha falado, ele é justamente a intersecção desse gráfico no eixo X. Então, aqui, o que está em verde é um indivíduo só. Tudo que está em triangulozinho são várias medidas do peak flow no mesmo indivíduo. A PCRIT dele é de menos 3,9, que é a intersecção no eixo X. O indivíduo em azul é um indivíduo só. Tudo que está em bolinha azul são várias medidas do peak flow dele. Você vê que teve uma correlação linear. A PCRIT dele é de 0,4. Ele é um indivíduo moderado, uma apneia moderada. E o indivíduo em vermelho, os quadradinhos são várias medidas do peak flow na mesma noite. A PCRIT dele é a intersecção no eixo X é de 4,8. Só para você ter uma ideia, o IH do indivíduo em vermelho é de 60 e o IH do indivíduo em verde é de mais ou menos 17 ou 18. Em relação à resposta muscular, que é o último dos fatores aí, essa é mais difícil de medir na polissona. Então, esse a gente tem poucos parâmetros práticos para dizer. Então, aqui só para ilustrar, o indivíduo 1 com boa resposta muscular, ele está aí acima da tela. Quando a gente tem a queda da máscara, a gente vê que a pressão epiglótica vai ficando cada vez mais negativa e a eletromiografia do geneoglosso e do tensor do véu palatino vai aumentando. Se esse músculo tiver uma contração suficiente e eficaz para abrir a via aérea, o indivíduo não tem um evento respiratório. Então, esse é um indivíduo com boa resposta muscular. Ou seja, a conclusão é que a resposta muscular, ela pode muitas vezes compensar essa colapsabilidade paríndia se ela for até um nível baixo ou moderado. Agora, o indivíduo 2, o indivíduo de baixo, quando tem a queda súbita do CEPAP por uma pressão negativa, a gente vê que não aumenta a atividade eletromiográfica e invariavelmente ele vai ter um evento respiratório, vai combinar com o despertar. Então, o que a gente sabe é que o geneoglosso modifica o tônus de acordo com os estágios do sono. Então, o geneoglosso aumenta progressivamente durante o sono não reestável, a sua contração. Já o tensor do véu palatino, ele não altera tônus entre os estágios do sono. Mas ambos os músculos, eles vão mudar com pressão faríngea e aumento de CO2. Então, baseado nisso, se a gente for pensar fisiologicamente, a gente deveria focar abordagens cirúrgicas no tensor do véu palatino. É óbvio que não é um músculo que a gente aborda em alguma cirurgia diretamente, mas uma faringoplastia, por exemplo, a gente altera o ângulo de inserção do tensor do véu palatino no pálato mole. Então, fisiologicamente, como ele é um músculo mais estável, ele não muda tanto a contração dele com os estágios do sono, a gente deveria focar as abordagens cirúrgicas nele e não no geneogloso, se for pensar fisiologicamente. E é aquilo que eu falei, a baixa resposta muscular isolada, ela não vai causar apneia, mas uma resposta muscular efetiva pode compensar um comprometimento anatômico se a colapsabilidade não for alta. Então, como, assim, se a gente não pode medir a resposta muscular na polisonografia, como que seria um método para ver essa resposta muscular? E aí, normalmente, a gente vai ter a sonoendoscopia. Então, esse é um método para medir a resposta muscular, o padrão de resposta muscular. Outro método seria a ressonância magnética funcional. Até saiu um trabalho, uma semana atrás, de um grupo do Egito, que mostrou correlação positiva entre sonoendoscopia e a ressonância magnética funcional. Só que a gente não consegue medir a atividade do músculo. Para isso, a gente teria que ter uma eletromiografia mesmo. Existe alguma coisa na polisono que mostra o upper airway gain, nesse caso, a resposta muscular. Então, existe um padrão de restrição do fluxo inspiratório na polisonografia durante o evento que pode inferir o sítio de obstrução. Então, eles chamam, quando a gente tem um padrão mais brando na curva de fluxo, ou seja, ela atinge uma pressão negativa e atinge um pico. Provavelmente, esse sítio de obstrução está na base da língua. Então, eles chamam isso de um modelo de resistor de Starling. Eles chamam de NED, N-E-D. Esse seria o NED tipo 1. E um padrão com restrição maior, que aí você, durante o evento, você vai tendo um fluxo cada vez mais negativo. Ou seja, você não tem um platô durante o evento. Então, talvez, para esse padrão com restrição maior, que seria o NED tipo 2 e tipo 3, a gente tem obstrução em outros sítios, no pálato e nas paredes laterais da orofaringe. Então, a gente pode estimar, é uma estimativa grosseira, o sítio de obstrução pela polisonografia, mas ver a atividade muscular, baixa resposta muscular, é um pouco mais difícil. Então, em relação aos tratamentos, quando a gente tem uma anatomia desfavorável, a gente pode aplicar cirurgia, terapia posicional, perda ponderal. Se a gente tiver uma resposta muscular ineficaz, a gente pode lançar a mão de estimulação do hipoglose, que é um pouco distante da nossa realidade ainda no Brasil, a fonoterapia e medicamentos. E aí, tem surgido bastante a tomoxetina, a oxibutinina, eu vou até mostrar um slide só para abrir um parênteses, para mostrar que ela não atua só na resposta muscular. Se a gente tem um baixo limiar de despertar, a gente pode utilizar determinados hipnóticos para isso. E um controle ventilatório instável, a gente pode utilizar o oxigênio ou a cetazolamida, que vão estabilizar esse controle ventilatório. Aqui, só abrindo um parênteses da tomoxetina e oxibutinina, por que isso ficou bastante evidente? Porque teve um trabalho de uns anos atrás que mostrou 60% de redução do IH com essas drogas. A tomoxetina, ela é um inibidor seletivo da recaptação de noradrenalina. Ela é utilizada para TDAH, para déficit de atenção. E a oxibutinina, ela é um antagonista muscarínico, M1, M2 e M3, dos receptores muscarínicos, utilizada mais para a bexiga neurogênica ou para a hiperatividade. Quando você combina essas duas drogas, esse ensaio acabou, esse estudo acabou de sair com 17 pacientes. Ele é duplo cérebro, randomizado, placebo controlado. Foi um catéter esofágico, então não foi epiglótico, para medir as características endotípicas. E uma noite de administração das drogas contra o placebo. Cada paciente, esses 17, fez quatro polisonografias. Uma com a tomoxetina, outra com a oxibutinina, um com o placebo e a outra com as duas drogas. E o que eles viram é que a combinação aumenta o drive ventilatório em 73%. Aumenta a compensação muscular em 29%. Ou seja, a medicação não atua só na resposta muscular. Por algum motivo, ela melhora o drive neural. Então, ela melhora o drive ventilatório em 73%. Diminui o limiar de despertar, aí é pouca porcentagem, e diminui o loop gain em 11%. E a conclusão do estudo é que em pacientes com colapsabilidade moderada, predomínio de hipopneias, a toxi, que eles chamam, pode ser eficaz em 100% dos casos. Aí eu coloquei isso daqui para mostrar que talvez num futuro a gente tenha um complemento interessante para a cirurgia. Então, em casos de talvez IH residual pós-cirúrgico seja bastante útil para a gente. Então, o tratamento cirúrgico a gente vai ter basicamente três situações. A gente tem uma situação em que a gente consegue levar o paciente palme 1 com alta colapsabilidade para uma situação sem apneia do sono, sem colapso, sem apneia do sono, se a gente conseguir reduzir bastante a p-crítica dele. E aí, nesse caso, não vai importar o high loop gain, baixo nemear despertar, pouca efetividade muscular. Tem uma situação número dois que a gente consegue diminuir essa p-crítica, mas aí a gente cai realmente numa maior importância do high loop gain, do baixo nemear e da pouca efetividade. Aí o indivíduo pode evoluir para apneia ou não. E tem uma terceira situação em que a gente diminui a p-crítica, mas diminui de maneira muito discreta e invariavelmente cai para apneia do sono. São os pacientes com alta colapsabilidade, farinhos, pacientes mais graves, pouco respondedores ao tratamento. Então, surgem algumas perguntas. Quando indicar o tratamento cirúrgico? Então, a gente tem poucos estudos nesse sentido. O grupo controle que a gente usa normalmente é inadequado, a gente normalmente compara uma técnica com outra, então a gente não tem essa resposta de quando indicar seria melhor e em quem indicar o tratamento cirúrgico. Então, aí entre os fatores preditores, sejam eles clínicos, polisonográficos e principalmente o objetivo aqui seria falar um pouco dos endótipos, se existe alguma relação ou não. Esse trabalho aqui é só para ilustrar e mostrar uma técnica que talvez seja a técnica mais realizada hoje na Europa, na Itália, Portugal e alguns países da Europa, que é a sutura barbada. Então, eles pegaram um grupo e alguns sistemas de saúde como o norte-americano, o europeu, o paciente tem que usar o CEPAP antes para poder realmente ser indicado uma cirurgia. Então, nesse caso aqui, ele pegou uma inclusão que não teve fatores tão restritivos, então pacientes que não se adaptaram ao CEPAP indicou a cirurgia e ele viu que tinha uma resposta satisfatória. Parece meio óbvio para a gente que é melhor você operar esse paciente do que simplesmente observar. Mas em alguns sistemas de saúde, isso daqui mostra talvez que esse paciente aqui para a nossa realidade ele falhou com o CEPAP, talvez seja melhor indicar uma cirurgia para ele, mesmo não tendo critérios tão restritos de indicação, do que você simplesmente observar ou fazer um tratamento menos eficaz que a gente acaba às vezes optando por isso. Então, essa técnica ele utiliza alguns pontos, ele usa um fio farpado, normalmente o StrataFix ou o VLOC, ele vai utilizar alguns pontos específicos, então aqui está numerado os pontos ali à direita que ele vai passar aí no palo, faz a amidalectomia, passa duas vezes na loja e termina com o apoio ali na rafipitérico mandibular. Então, é uma técnica que tem sido bastante usada hoje em dia na Europa. Esse é o fio que ele utilizava, que é um fio farpado, então ele dispensa o nó, ele usava esse no início que é o StrataFix, hoje em dia o grupo italiano que descreveu usa bastante o VLOC que é um fio semelhante. Agora, quando a gente pega as cirurgias faríngeas de maneira geral, não só essa técnica, as meta-análises até 2000 elas tinham 40% de sucesso, então é uma cirurgia muito ruim, se for ver em termos de tratamento, muito ruim. A meta-análise de 2018 do Kenipang mostrou 67,5% de sucesso, então foram 17 anos, 2.715 pacientes, 59 estudos, técnicas como a faringo expansora e a lateral, então talvez a melhora da técnica e da indicação melhorou um pouquinho o sucesso, só que a gente ainda está falhando em 32,5%, quase um terço dos casos a gente falha como um tratamento cirúrgico, quer dizer, talvez os endótipos são responsáveis por essa falha ou anatomia e quando a gente olha trabalhos mais específicos, com um critério de seleção melhor do paciente, seja ele clínico, anatômico ou polisonográfico, a taxa de sucesso aumenta muito, vai para 86%, 89%, então nesse trabalho aqui, que ele teve 86% de sucesso do Kenipang, uma meta-análise de faringoplastia expansora, ele pegou esses critérios aqui, uma lampate 1, 2, 3, MC menor que 32, sem alteração crânio-facial e principalmente H menor que 40, então quer dizer, será que pegando esses critérios eu já não estou selecionando o menor loop gain, um alto limiar de despertar, uma colapsabilidade farinja moderada, uma boa resposta muscular, então é isso que a gente precisa melhorar. Por curiosidade, esses já, já tem um trabalho descrito do ano passado que esses são os melhores preditores em termos de endótipos para o aparelho introral, então quando você pega pacientes com baixo loop gain, alto limiar de despertar, consegue medir a P crítica deles e boa resposta muscular, ele vai responder em 100% dos casos para o aparelho introral. Então, finalmente, qual seria a influência dos endótipos no tratamento cirúrgico? Então, existem trabalhos mostrando que um baixo loop gain é um preditor de sucesso de cirurgia de viária superior, então qual seria o valor? Menor do que meio, 100% responderam a cirurgia, é lógico que esse trabalho aqui dá para criticar bastante, porque é um N pequeno, são 46 pacientes e quando ele fala em cirurgia de viária superior, fica um termo muito amplo, né? O que é cirurgia de viária superior? Quando você vai ler o trabalho, três pacientes foram só septoplastia, um paciente foi só amígdala, então fica um grupo muito heterogêneo, não dá para você estender isso para cirurgia faríngea, por exemplo, tá? Mas assim, alguém poderia contra-argumentar, ah, mas paciente com loop gain baixo ele é mais leve mesmo, ele não é um paciente grave, teoricamente não, nesse trabalho foi controlado para todos os outros fatores, então loop gain menor que meio, 100% responderam a cirurgia, apesar de ser um grupo heterogêneo da cirurgia. Outro fator foi que a cirurgia diminuiu limiar de despertar em respondedores, então eu falei que o limiar de despertar é uma medida de pressão, ela levou de menos 14,8 para menos 9,4, tá? E o auto loop gain ele é correlacionado com o IH alto residual no pós-operatório, tá? Quanto? O trabalho ele não cita um valor, mas quando você vai ler essas tabelas, esse segundo trabalho de baixo, um loop gain maior do que 0,6, tá? E analisando isso daqui, a gente poderia falar que a cirurgia, ela muda o limiar de despertar, mas ela não muda o loop gain, ou seja, o limiar de despertar, ele é uma característica adquirida do paciente com apneia, e o loop gain é uma característica intrínseca, se a gente fosse ver esses trabalhos, sim, mas aí saiu um novo trabalho de 2019, em que os pacientes foram operados e tiveram loop gain diferente, você consegue melhorar o loop gain dele com a cirurgia, tá? Então, principalmente pacientes com IH muito alto, então IH de 60, que você melhora, ou de 50, que você melhora com a cirurgia, você muda o loop gain também, então o loop gain, teoricamente, pelo que a gente tem de evidência até hoje, não é uma característica intrínseca do paciente, não é uma característica que pode ser modificada com a cirurgia. Então, levando lá para aquele gráfico nosso, quando a gente tem um loop gain menor do que meio, a gente tem provavelmente uma boa resposta de sucesso cirúrgico. Quando a gente tem essa faixa aqui de colapsabilidade, a gente tem a faixa melhor de indicação cirúrgica e a gente tem essa diminuição, esse efeito do limiar de despertar na cirurgia. Então, é isso que a gente tem de evidência até hoje em relação à cirurgia e os endótipos. Para finalizar, eu só vou mostrar um caso clínico bem prático aqui de consultório para ver se a gente consegue ver alguma coisa desses endótipos numa polisonografia normal e num tratamento normal, assim que a gente acaba indicando de rotina. Então, paciente masculino de 44 anos, ele tem roncos noturnos há 3 anos diários, tem sono não reparador, sonolência excessiva diurna, ganhou 5 quilos nos últimos 8 meses, tem um IMC de 27, então ele tem um sobrepeso, tem queixa nasal, então ele tem queixa de absorção nasal e um EPPORT de 16 em 24. Ele é tabagista, 25 anos maço, tem um desvio, área 2, grau 2 para a direita, com hipertrofia moderada de conchas inferiores. Na horoscopia, ele tem uma LAMPAT 2, amígdala grau 1, palatuebe, úvula curta e ele não é retroguinata. Essa é a polisonografia dele, então ele tinha um IH de 33,14 por hora, só que a maioria era hipopneia, então ele fazia 32 de hipopneia e 0,55 de apneia. A eficiência do sono foi boa e ele despertou bastante, ele teve um índice de despertar de 53 por hora. O nadir dele, da saturação, foi de 87%, ou seja, um paciente que se a gente for olhar as características polisonográficas, ele é um baixo limiar de despertar. Ele só não fecha o IH abaixo de 30, mas é muito próximo e você precisa de dois dos três critérios. Então ele tem o nadir acima de 82% e tem um predomínio maior que 58% de hipopneia em relação à apneia. E um IH muito próximo de 30 também. Apesar de ser um paciente grave, teoricamente, ele não dessatura tanto e faz mais hipopneia. Então ele é um bom candidato à cirurgia. Então o que foi proposto para ele foi uma faringoplastia expansora funcional que é a técnica do Sorrent descrita em 2013. Está rodando o vídeo aí? Está rodando. Então aqui a gente vê que ele tem um pouco espaço entre a úvula e a parede posterior. Aqui eu estou marcando o amulopterigoide. Eu vou fazer um túnel no amulopterigoide. Aqui a gente está fazendo, está dissecando o pálato faríngeo. Então eu estou separando dele das fibras do constritor superior. Não existe um plano. Então a gente está criando um plano aqui do pálato faríngeo. E eu separo bem e aí eu vou fazer esse retalho. Então eu faço um retalho do pálato faríngeo rodando o lateral superior. E aí eu particularmente uso o amulopterigoide como fixação como foi descrito na técnica do Sorrent. Então eu faço isso por meio de um túnel para não ter que ressecar muito o pálato mole. Então fica um aspecto mais funcional. E aí a gente vai passar um ponto com o vicrio dois zeros ou três zeros jogando esse retalho lá para o amulopterigoide. Então você acaba fixando ele lá. Então esse daí já foi feito um lado. Aqui eu estou ressecando só o pálato web o excesso de tecido que tinha que não estava participando do retalho. Só para não ficar esse tecido em excesso. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Então achando um plano entre o constritor e o pálato faríngeo. aí eu separo o pálato faríngeo do constritor e da mucosa para seccionar ele e aí rodar lateral superior. Então aqui está fazendo a secção do pálato faríngeo de tal maneira que você tenha músculo suficiente para chegar até lá em cima. Então aí eu vou rodar lateral superior e vou fazer isso por meio de um túnel. Essa é uma opção. é a técnica do sorrente que foi descrita. O ponto pode ser em X ou pode ser em U. E você pode usar dois pontos para cada lado porque se você tiver decência falha a cirurgia. Então decência é igual a falha de cirurgia. Então aqui eu vou rodar o retalho lateral superior em direção ao amulopterigóide. Aqui só ressecando o pálato web para ficar um pouquinho mais simétrico no final para não deixar a úvula tão assimétrica. A gente ressecou um pouco o pálato web para tentar dar um pouco mais simetria da úvula. E aqui no final da cirurgia a gente coloca a câmera óptica de 30 graus e a gente vê que mesmo com o edema de úvula do final da cirurgia a gente tem um espaço bem maior entre a parede posterior e a úvula em relação ao pré-operatório. Então essa é a técnica do sorrente que foi descrita em 2013 de rodar o pálato faríngeo lateral e superior uma faríngeo oplastia expansora. Esse é o pós-operatório dele sete dias então a gente vê que tem muita fibrina nos locais que foram feitos a cirurgia. Esse é o de 30 dias a gente vê que está bem mais funcional então a linha média bem preservada a gente já não tem fibrina e aí a gente tem um pós-operatório de um mês e 45 dias quase dois meses a gente vê que ficou um aspecto bem funcional e essa é a polisono pós-operatória dele então o IH foi de para 9.71 por hora então ele permaneceu com a maioria de hipopneia então foi um IH de 33 para 9.71 por hora a gente vê que ele continua não dessaturando tanto mas ele mantém um despertar alto então ele fragmenta muitos despertares com 39.26 por hora de despertar e quando a gente compara o hipnograma a gente vê que melhorou bastante ele começa consolida melhor o sono tem maior porcentagem de sono REM tem muito menos eventos em relação ao que estava não dessatura tanto o próprio microfone do ronco ali também está mostrando bem mais estável e o SnorLab que a gente usa bastante para acompanhar paciente pré e pós caiu bastante também aquele gravo ronco por meio do microfone do celular caiu bastante a gente teve uma resposta boa nesse caso bom a conclusão então é que os endótipos podem ajudar a determinar o sucesso da cirurgia tá o baixo limiar despertar o raiopiguem baixa efetividade muscular além de complementar o tratamento nesse caso ali o paciente eu acabei entrando para ele com o Zopidem e ele ficou muito bem clinicamente eu tinha operado ele em 2017 então não era uma época que a gente dava muito valor aos endótipos por exemplo em polisonografia mas a gente batia o olho no despertar simplesmente se o paciente tinha clínica entrava com o indutor do sono tá a determinação da PECRIT em um futuro próximo o PICFL inspiratório talvez pelo cateter de fluxo da polisono pode ajudar a determinar se o indivíduo responderá ao tratamento em 100% dos casos seja ele cirurgia ou CEPAP tá e valores de loop gain inferiores a meio parecem se correlacionar a sucesso cirúrgico pelos trabalhos mais recentes que a gente tem aqui só para falar um pouquinho do curso que a gente tem do IOCP ele já está disponível online são aulas diferentes tá não tem essa aula aqui são outras aulas e dia 1º de agosto vai ter uma parte de live com o restante do grupo obrigado muito bom Fabinho assim eu falo que é gostoso quando a gente aprende com o próprio grupo né então eu queria abrir se alguém tiver uma pergunta para fazer enfim eu acho que a gente cada vez que monta essas aulas traz mais dúvidas do que certezas né mas com certeza a gente foi evoluindo ao longo dos anos né em termos de indicação enfim então existe hoje uma corrente né onde se quer se abreviar o diagnóstico da apneia do sono então fazer por exemplo uma monitorização portátil uma oximetria noturna que vai resolver para os pacientes que são pacientes mais graves e que vão ser tratados com CEPAP que vão responder ao tratamento mas existe um grupo diferenciado que aquele paciente que tem algumas características onde a gente precisa até avaliar mais né então teoricamente eu acho que em todos os testes diagnósticos eles vão ter um peso diferente a depender da linha de tratamento que você está estruturando para esses pacientes e por que que eu estou falando isso porque vem surgindo no mercado uma série de monitores portáteis para você facilitar o diagnóstico facilitar o tratamento desses pacientes mas eventualmente toda a literatura científica quando a gente fala em tratamento cirúrgico ou outros tratamentos para apneia não CEPAP a gente precisa cada vez detalhar mais enfim então Fabinho se você quiser enfim alguém quiser complementar deixo aí aberta e parabenizar pela aula Fabinho foi ótima parabéns Obrigado viu Fê acho que a gente pode talvez abrir para a pergunta se alguém tiver estou vendo o Rafael está aí também o Rafael tem uma aula muito boa de medicina de precisão também deve ter outras ideias para falar também acho que eu poderia abrir para perguntas vamos lá primeiro Fê parabéns sucesso obrigado Fabinho parabéns pela aula eu digo botar no sono um pouco de neurotologia sabe aquela coisa difícil de entender parabéns tu conseguiu esmiuçar e apresentar tem uma R1 minha assistindo ela deve estar enlouquecida assistindo essa tua aula dizendo coisa de maluco mas eu acho que é por aí eu acho que a Fê falou uma coisa que é muito importante talvez diante do que tu falou e aí eu abro a pergunta para os outros Danilo será que por exemplo com uma oximetria alguma coisa assim bem analisada para a gente ver limiar de despertar e um peak flow do consultório a gente já não conseguiria selecionar mais esses tipos de pacientes olha são duas coisas bem simples e práticas porque o palme não deu certo porque é muito complicado né vamos dia a dia não tem como utilizar assim é bem difícil mas enfim eu abro essa pergunta aí porque eu acho que são duas medidas muito simples que podem nos auxiliar muito se a gente for ver em termos de predizer alguma coisa de resultado cirúrgico eu acho que sim viu Rafael eu acho que eu acho que seria interessante na verdade pegar talvez uma média de sete e noito por exemplo de oximetria e talvez se a gente tivesse uma medida de fluxo isso seria acho que bem fácil de validar talvez com essa correlação do peak flow que é uma coisa mais prática o paciente vai para casa faz uma oximetria a gente teria que achar uma maneira de medir peak flow nele e falar a peak crítica dele é próximo de zero então ele vai responder a cirurgia em 100% dos casos eu acho que vai ser o futuro isso na verdade é uma medida mais fácil de medir a peak crítica agora eu acho que a questão é validar o pneumotacógrafo atualmente para uma cânula de fluxo então eu acho que a questão ainda não foi validada até onde eu vi então teria que mudar essa medida do pneumotacômetro que é um espirômetro de fluxo para uma cânula de fluxo que a gente usa em polisonografia mesmo sabe uma outra coisa Fabinho fazer um teste terapêutico com CEPAP para ver a pressão ótima que é a pressão do percentil 95 porque essa informação é uma informação que a gente tem já de longa data então por exemplo o Rafa do Balsa se estiver aí ele vai falar um dos preditores para o uso do aparelho introral é justamente o paciente que titula às vezes a pressão com CEPAP e vem com pressões baixas então te dá a sensação de que talvez essa via aérea ela precise de pouco para se manter aberta então talvez também esses estudos que tentem correlacionar essas pressões mais baixas é porque a média a grande maioria vai precisar entre 10 e 12 é uma minoria que vai precisar de pressões muito mais baixas do que isso mas talvez seja também um dos critérios que a gente pudesse usar a favor será que operar o nariz operar uma faringe de um paciente que precisaria de um CEPAP mesmo tendo uma apneia mais grave precisaria de um CEPAP com 7 ou 8 centímetros talvez seja diferente de um paciente que precisar de 14 não sei então talvez fosse uma coisa promissora nesse sentido também que é uma coisa relativamente fácil de se fazer um teste ao contrário vamos dizer do que seria a crítica Oi Fê Oi Fabinho bom dia Bom dia Rafa Fala Rafa Oi Tá me ouvindo Fê? Bom dia pessoal Então os estudos falam aí numa pressão de CEPAP abaixo de 10 centímetros a gente fica mais confortável para adaptar um aparelho introral pressões abaixo alguns estudos falam em 8 centímetros de água também a resposta com o aparelho introral tende a ser melhor Então talvez sejam esses sinais indiretos disso tudo que a gente falou desses endótipos então uma pressão baixa no CEPAP um peak flow feito na polisono que ajude enfim acho que a gente vai caminhando nesse sentido O Danilo tá aí quer falar alguma coisa Danilo? Quer complementar? Bom primeiro parabéns você deu um show aí de física de neuroanatomia e foi realmente fantástico eu acho que você conseguiu trazer esse mundo do sono para uma área mais prática e eventualmente colocar esses números para a gente e trazer isso de uma forma palpável algo que fica às vezes muito vago você conseguir transformar isso realmente em algo numérico e prático então primeiro parabéns eu adorei a confecção da aula você conduziu isso de uma forma muito brilhante foi fantástico obrigado uma vez a gente trazendo isso para o nosso dia a dia para a parte prática eu concordo que o CEPAP ele entra como uma ferramenta diagnóstica para que a gente utilize como uma forma de raciocínio mesmo como se a gente pudesse ter uma uma formação de quebra-cabeça e aquelas informações do CEPAP poderiam ajudar efetivamente que uma pressão de suporte baixa pode inferir que talvez esse paciente esteja lá naquele palme 3 com uma pressão crítica de fechamento mais negativa podendo responder a terapias mais conservadoras como fonoterapia aparelho introral ele estaria talvez naquele endótipo do baixo lineado despertar então eu acho que o que a gente puder hoje em dia ter de ferramentas para oferecer para o nosso paciente mais orientações de que o que eu vou oferecer para ele de tratamento seja mais efetivo é a melhor coisa que a gente tem quer dizer se eu posso utilizar a peça de uma sonoendoscopia com um teste de CEPAP com dados polisonográficos que possam me remeter a uma boa resposta quanto mais dados eu tiver efetivamente isso vai ser combinado com o paciente de uma forma mais específica para que a gente chegue realmente naqueles dados de 80% de resposta enfim eu quero te perguntar uma coisa aproveitando existe um dos fenótipos bem característicos que é o reindependente e esse daí na verdade acaba sendo uma pedra no sapato também porque isso meio que cai por terra tudo que a gente estuda e olha a respeito disso e de repente você tem lá aquele paciente que caprichosamente piora durante o REM então como que você vê esse paciente como uma resposta para a cirurgia se você acha se você acha se você acha que esse é aquele paciente que talvez fosse pior respondedor e como driblar isso também em termos de entendimento da fisiopatologia quer dizer eu devo entender que esse é aquele paciente que se eu pudesse eu instalaria para ele uma estimulação do nervo hipogloso eu tenho alguma técnica miofuncional que eu pudesse resgatar esse músculo não funcionante ou não eu já tenho um problema talvez estrutural muscular que faça com que esse paciente talvez só responda a técnicas como estimulação do nervo hipogloso e CEPAP por exemplo como você vê esse tipo específico de fenótipo que existe aí na nossa realidade eu acabei tirando esse slide da aula porque justamente era o mais polêmico porque todos esses estudos foram validados com não-REM então eles pegam sete minutos de não-REM e colocam por que eles fazem isso porque o controle mais metabólico da ventilação é exclusivamente no não-REM no REM a gente tem muitos outros fatores que a gente não tem esse controle metabólico da ventilação e aí eu tirei o slide da aula porque ele mostrava que 45% dos pacientes podem ter um componente de REM na polisonografia mesmo não sendo predominante e o REM ele está associado a um risco cardiovascular muito maior então é justamente aquele paciente que você tem que tratar e que aí não entra nada desses estudos que eu falei de fisiologia de baixo NEMAR porque eles não são validados para o REM alguns estudos mostram o seguinte em termos de resposta muscular que você poderia pegar a polisonografia pegar o sono-REM eventos no sono-REM e eventos no sono-REM e comparar e se você tiver uma porcentagem 30% 130% maior no sono-REM você tem uma baixa resposta muscular mas é uma medida que é bem grosseira então talvez esse paciente tenha uma baixa resposta muscular e o tratamento é o mais difícil é o que você falou eu acho que vai entrar aí intervenções maiores de CEPAP estimulação do hipoglosso e talvez ainda não foi validado a tox a tomoxetina com oxibutinina mas a tomoxetina a gente não tem disponível no Brasil ela é só importada então não é uma combinação que a gente vai conseguir fazer fácil aqui para o paciente você vai prescrever para ele você vai ter que mandar importar antes então a gente não tem a Anvisa não liberou a tomoxetina aqui no Brasil então eu acho que esse paciente do REM falta muito estudo ainda de de fisiologia e Fabinho me fala uma coisa você falou também que por exemplo o despertar e o loop gain podem ser condições adquiridas em algum momento esse paciente ele começa a fazer o evento respiratório e como mecanismo de defesa teoricamente até errôneo é que ele faz o despertar ou ele faz o loop gain enfim o high loop gain talvez uma outra coisa para a gente pensar é seja em que momento é que esse paciente adquiriu essa doença porque a sensação que eu tenho é que por exemplo esse paciente que faz o baixo limiar de despertar ele é um paciente que tem o limiar alterado ele é um paciente que às vezes adquiriu a doença às vezes durante a infância adolescência ele criou esse mecanismo e ele se mantém assim muitas vezes na fase adulta então eu não sei de repente assim a intervenção porque às vezes a gente pegava no passado é uma pneia leve não precisa tratar vai para casa não tem nenhuma comorbidade mas pensando até no mecanismo evolutivo de termos de evolução da doença você viu que no teu paciente você corrigiu o evento respiratório mas ele continuou com o estigma e a gente teve que complementar com exatamente então será que isso também não está relacionado no tempo de evolução da doença se a gente consegue intervir isso talvez mais precocemente talvez eu consiga lidar melhor com esses desfechos não sei eu acho que está e o que eles mostram é que justamente o grave que tem muito tempo de doença o limiar despertar dele é muito alto então é aquele cara que dessatura muito então a saturação dele vai para 80, 70 ele começa a dessaturar porque ele simplesmente não desperta então ele perde entre aspas o mecanismo de proteção do limiar despertar normal entre aspas esses casos de muito tempo é a ressalva que eu falei o limiar despertar acaba aumentando então ele não desperta mesmo e são os que dessaturam muito porque se a gente for vendo aqueles fenótipos é o subtipo B então é aquele mais velho mais obeso então mais tempo de doença então aquele subtipo B de todos aqueles tipos mas eu acho que ele aumenta sim ao longo do tempo eu fico pensando Faminho se não é quando o paciente desenvolve a doença entendeu porque assim se a gente entender que ele desenvolveu a doença entre a quarta e quinta década de vida que é o padrão ele está envelhecendo ele está ficando obeso e ele desenvolve ali eu acho que é um mecanismo quando ele desenvolve a doença às vezes por uma alteração esquelética uma alteração anatômica e ele carrega isso progressivamente muitas vezes desde a infância desde a adolescência eu acho que é um fator também entendeu porque não quer dizer que o cara que está com doente aos 45 anos ele pode ter adquirido só aos 20 mas ele pode e o cara que está doente aos 60 ele pode ter adquirido aos 40 45 sabe não sei se é só relacionado ao tempo em si mas em que momento que isso acabou sendo criado enfim é difícil mesmo mas muito legal tem muita coisa para a gente estudar fazendo um paralelo também ao Rai Lupi-Gain também Fê e Fabinho você falou uma coisa muito interessante ali quando você falou do Lupi-Gain em relação à resposta cirúrgica primeiro os trabalhos foram falando que talvez essa seria uma condição intrínseca do paciente e depois de repente poderia ser questionado se o Lupi-Gain poderia também ter uma condição adquirida eu vou te falar o que eu tenho de percepção do que eu tenho lido a respeito do Lupi-Gain eu acho que na verdade é um pouco dos dois eu acho que você tem a condição de fato intrínseca para esses pacientes que são aqueles pacientes retentores de gás carbônico que já vão vir numa polisonografia com os eventos obstrutivos entremeados com os eventos centrais mas tem o caso que a Fê está falando que é aquele quadro arrastado que é aquele quadro de longa data que ele já vai queimando o drive respiratório dele com o passar do tempo que é aquele paciente que vive já num estado de hipoxemia e percapnia crônica por conta da própria doença arrastada e isso faz com que esse paciente então adquira o Lupi-Gain então é aquele que já tem uma pretensão de resposta a esse drive ventilatório e aquele que com o passar da doença dependendo da gravidade ele vai ter esse Lupi-Gain adquirido então eu acho que é por isso que a literatura também fica em cima do muro em dizer que se uma intervenção faríngea poderia de fato resolver você vê que no final lá você mostrou que um artigo mostra que ele pode diminuir no Lupi-Gain abaixo de 0,6 ali quer dizer sempre sempre ainda abaixo de abaixo de 1 porque uma vez que a gente está diante daquele Lupi-Gain acima de 1 eu concordo que nós estamos falando de uma bagunça ventilatória para esse paciente quando nós temos uma resposta ventilatória acima do distúrbio ventilatório e aí sim ele mimetiza como uma respiração de Chine Stokes mas esses pacientes que eles talvez adquiram o Lupi-Gain esses são aqueles pacientes que você uma vez que vai liberar a via aérea você vai devolver esse drive respiratório para ele numa condição de diminuir essa hipoxemia melhorar essa hipercapnia e ele responder não sei se você concorda comigo concordo eu acho que isso traduz principalmente pelo surgimento de evento central na polisono às vezes você pega aquele grave que dissatura muito você vê que ele tem evento central lá e isso daí é a instabilidade do controle ventilatório então talvez esse cara é um paciente mais crônico ficou muito tempo e aí ele acaba tendo um predomínio maior de evento central mesmo e a gente vê isso na polisono eu acho que é muito tempo de doença mesmo tem esse quadro arrastado ele tem a predisposição e ele tem o quadro marcado arrastado de forma crônica aí no estado como a gente falou de hipoxemia hipercapemia vou fazer uma pergunta Fabinho Fabinho Oi Maclau vai lá tá tá bom obrigada Milena bom primeiro parabéns pela aula Fabinho brilhante assim eu acho que você conseguiu condensar conceitos tão amplos e tão complexos numa aula só brilhante parabéns foi uma das melhores aulas que eu já vi sobre esse assunto mas eu queria voltar ali sobre a apneia em REM porque realmente é um terreno meio árido e bem duvidoso porque no meu conceito eu não sei se eu tô entendendo errado o indivíduo que faz apneia em REM só em REM ele tem uma boa resposta muscular o problema dele teoricamente não é muscular porque fora da apneia REM onde o tônus muscular volta melhora ele se mantém vamos dizer livre de apneia hipopneia então eu fiquei em dúvida quando você e o Danilo conversaram sobre isso falando de que pacientes com apneia restrita em REM a gente poderia indicar com um pouco mais de segurança estimulação de gene glosso terapia miofuncional então eu fiquei nessa dúvida porque na minha cabeça o conceito de que apneia em REM na polisono é um indicativo indireto de boa resposta muscular aí eu queria que os universitários me ajudassem o Tanja tá aí também ele também estudou bastante isso bora Tanja sai do anonimato o Tanja poderia ajudar nessa mas assim o que eles falam é que os estudos esses todos estudos de baixo nemear são todos validados para o não REM então eles não são validados para o REM mas aí existe esse ponto que você falou no REM teoricamente você tem a atonia muscular agora se você operar um paciente REM REM dependente eu não sei exatamente se você vai mudar essa arquitetura do sono no pós-operatório agora fatores preditores de cirurgia faríngea eu acho que tem realmente alguns trabalhos que falam em REM dependente como um preditor bom mesmo eu acho que vai depender tudo da porcentagem de sono o que a gente sabe é que todo esse baixo nemear despertar a resposta muscular foi estudado no não REM então não tem como você ter o controle metabólico da ventilação no REM mas realmente eu acho que eu já vi trabalhos mesmo mostrando o REM dependente como um preditor de sucesso de algumas cirurgias mesmo Obrigada não sei se o Tanja está aí se ele está aqui Fabinho então primeiramente três parabéns aí parabéns para o Fabinho pela excelente aula parabéns para a Fê por ter oficializado o que ela sempre foi e parabéns para a Cláudia pelo aniversário muitas felicidades todos de volta esse é um tema super legal que você falou super bem Fabinho tem muito ponto para discutir então vou falar rapidinho aqui primeiro que a gente conversou aí sobre a pressão crítica e CEPAP uma dica assim bem rapidinho assim que é grosseira também mas é que a pressão crítica de fechamento e a pressão de titular de titulação do CEPAP daria uma diferença de mais ou menos dez pontos então por exemplo se você titula o CEPAP e dar uma pressão de oito provavelmente a pressão crítica de fechamento desse paciente é menos dois então é um critério bem simples assim e prático que você pode usar para inferir com relação ao negócio do REM aí o que se acredita assim no pensamento fisiopatológico é que o paciente que tem a apneia exclusiva do REM é que ele tem um músculo bom porque fora do REM onde o músculo dele consegue trabalhar ele consegue abrir essa faringe então a apneia exclusiva do REM seria numa avaliação teórica intuitiva mostraria que tem um músculo bom dá para fazer trabalho experimental nesse caso dá Fabinho porque ele não vai usar aquelas medidas de estimulação com o CEPAP com o drop lá da pressão ele simplesmente vai colocar um eletrodo no gênio glosso e medir a atividade do gênio glosso naquele parâmetro que você mostrou que é o aumento da porcentagem ao estímulo máximo então a gente vê que esses pacientes com mal resposta muscular é 0,1% ou seja, é nada você coloca uma pressão negativa forte na faringe dele e o músculo dele finge que não é com ele não aumenta nada então dá para a gente inferir isso o que eu acho é que como é um assunto assim bem controverso eu acho que talvez a gente deva estudar e dá para estudar através da eletromiografia a resposta muscular no sono não REM e a resposta muscular no sono REM talvez tenha diferença talvez a gente ache que o REM leve a essa atonia muscular que sustente esse pensamento de que o paciente que faz só no REM tem um músculo bom mas será que o músculo de todo mundo se comporta da mesma forma no sono REM? Será que todo mundo fica com uma atonia ou será que tem pacientes que essa atonia é muito maior? Então talvez a gente no futuro divida a resposta muscular desses pacientes no sono REM e no sono não REM para isso não tem uma resposta ainda o que mais? Tem muita coisa eu nem lembro mas de uma forma geral parabéns foi excelente O Tanja deixa eu fazer uma pergunta que eu também estou pensando aqui porque me incomoda um pouco esse tema sabe é a pedra no sapato mesmo porque não tem muita lógica perto daquilo que a gente agora eu penso assim você tem um paciente que dessatura a noite inteira e dessatura mais no REM que é o cara grave grave o grave ele tem uma dessaturação a noite inteira e dessatura mais durante o sono REM e obviamente que esse cara é pobre em resposta muscular no REM no não REM em qualquer situação o cara que faz apneia só no REM que eu tenho paciente que não dessatura quase que vai ficar com a saturação acima lá de 92 93 87 83 como o Fabinho falou e que também não piora durante o sono REM mas eu tenho cara que não faz evento durante o sono não REM e que vai fazer esse REM exclusivo será que isso aqui não é o começo de uma má resposta muscular por exemplo ele ainda consegue manter no não REM uma resposta porque ele não está num quadro de pior situação que seria a atonia e aí quando ele começa a fazer o sono REM ele já está será que esse cara se não deixar ele não vai evoluir depois eu sei que tem paciente que não vai evoluir em nada que não é que ele começa numa resposta no REM mas como a gente vê os pacientes numa fatia que é uma situação a gente não acompanha muitas vezes esses pacientes a longo prazo 10, 20, 30 anos de evolução então assim eu fico na dúvida será que esse cara que faz a apneia só no REM ele vai fazer só no REM a vida inteira independente dele entendeu talvez assim ele seja uma transição entre o cara que responde bem muscularmente no REM e no não REM que é o cara que não vai dessaturar por exemplo você tem o cara que tem uma falência muscular mas que ele consegue se manter no não REM porque ele tá em hipotonia ele não estaria numa atonia mas ele já sofre durante o sono REM e você tem o cara que tem um músculo bom que não vai aparecer nem no não REM nem no REM não sei tô pensando sabe porque pra mim é um contrassenso também dizer que esse cara ele sofre uma atonia no não REM ele dessatura e dizer que o músculo dele talvez o músculo dele seja melhor do que o cara que dessatura no REM e no não REM entendeu não sei isso exatamente esse na verdade é a ideia evolutiva então o paciente que faz uma apnea exclusiva no REM com envelhecimento a piora ele vai começar a fazer evento no REM e no não REM então o paciente que faz uma apnea exclusiva no REM ou seja o que a gente pensaria que ele tem uma faringe borderline que se a gente deixar essa faringe dele solta ela vai fechar e ela precisa de uma atuação muscular firme pra manter ela aberta quando vem o sono REM eu tiro esse fator então ele vai fazer a apnea exclusiva do REM mas a idade o ganho de peso também vai tirar esse fator menopausa menopausa então ele que é um paciente exclusivo do REM agora daqui a alguns anos provavelmente ele vai fazer apnea em todos os estágios do sono e aqui eu lembrei uma outra coisa que eu queria falar o Fabinho comentou da reversibilidade do loop gain e tal isso tá bem documentado essas respostas tem uma característica pessoal mas o tratamento pode mudar sim então a gente tem trabalho com CEPAP que mostra que o tratamento com CEPAP melhora o o raio loop gain traz o raio loop gain pra uma resposta mais fisiológica e não só disso o limiar de despertar também então o que a gente pensa que o limiar de despertar a gente fala do baixo limiar de despertar como um fator de gênese de apnea num grupo restrito que é aquele paciente que ele acorda com o próprio esforço muscular então ele tem um músculo bom mas esse aumento do esforço muscular pra deixar a faringe dele aberta ele acorda antes então o baixo limiar de despertar pra ele é ruim só que pro paciente grave o limiar de despertar é o que salva ele é o que tira ele de uma desaturação absurda então a resposta ao despertar tem que ser adequada ela não pode ser nem baixa nem alta ambas são ruins e essa resposta também muda ao longo do tempo então da mesma primeiro sim porque o paciente fica mais sonolento quando ele tem mais apneia então é mais difícil acordar esse cara tanto no nível macroscópico ele tem aquele sono pesado pela sonolência da apneia quanto no nível microscópico então ele começa a ter um limiar de despertar mais alto e acaba sendo muito pior pra ele mas também de lesão neurológica então o paciente que fica a longo prazo com déficits cognitivos com sonolência residual provavelmente ele tem um embotamento no limiar de despertar dele também que como a Fernanda falou pode até ter sido um mecanismo adaptativo quando ele tinha uma doença mais leve então em vez dele tomar um indutor de sono o cérebro dele resolveu ah eu vou dar uma embotada aqui eu vou por minha conta mesmo aumentar o meu limiar de despertar só que na medida que a doença dele se agrava isso é um tiro no pé porque ele começa a dessaturar mais e fazer eventos mais prolongados então eu tenho assim convicção de que essas características mudam ao longo da vida e dá pra gente atuar com tratamento precoce muito bom eu queria complementar duas coisas uma em relação ao rei independente ainda então hoje os trabalhos tem falado a respeito da mulher de meia idade então por volta dos 50 anos o índice de massa corpórea elevado que talvez tivesse aí essa hiporresponsividade do músculo genogloso e aí vai de encontro com o que a Fernanda tá falando que é exatamente acho que é o início da doença pra esse fenótipo de pacientes porque vocês lembram que a mulher começa a se equiparar ao homem exatamente nessa faixa etária quando ela entra na menopausa quando ela começa a ganhar peso e enfim e aí ela se equilibra ao sexo masculino e ela tá na verdade instalando um processo de doença nesse momento se a gente for pegar o homem que é aquele que já ronca 8, 10 anos que já tem um sobrepeso uma obesidade nós estamos falando de uma doença mais uma vez arrastada e talvez esse já seja aquele paciente que já dessature há muito tempo e que aí não respeite bem essas limitações do sono REM ou não REM então eu acho que vai de encontro o que a literatura tá contando pra gente que é o início de um processo e talvez essa mulher com mais 10 anos de vida aí sim ela vai ser aquela grande dessaturadora que dessatura no sono REM e no sono não REM também e a segunda complementação que essa frase do Tanja é muito importante da gente distinguir a questão do baixo limiar do despertar e do alto limiar do despertar e só fazendo um parênteses de que o baixo limiar do despertar também não é na verdade um resgate pra esse paciente a gente às vezes pode imaginar que esse paciente que sai de um evento respiratório porque ele tem ali o baixo limiar do despertar e acaba tendo os despertares ele evita de dessaturar mas ao mesmo tempo ele desperta então isso em termos também de ativação do sistema nervoso autonômico simpático é tão ruim quanto dessaturar então a literatura também tem mostrado isso pra gente que esses pacientes se lascam da mesma forma ou você vai dessaturar e acabar tendo também um aumento do trabalho cardiovascular ou esses pacientes também com o aumento da despertabilidade também vão ter aqueles mesmos desfechos que a gente hoje diz como aumento das atividades metabólicas como aumento das catecolaminas cortisol mais chance de desfechos cardiometabólicos eles são inerentes tanto a hipoxemia intermitente isso é muito importante ver nesse paciente apneico uma coisa é aquele paciente que vive num estado de hipoxemia crônica é diferente esse meio que já se adaptou nesse meio hipoxêmico mas essas disrupções ao longo de um sono todo fazendo essa hipoxemia intermitente e a fragmentação do sono são de certa forma hoje os piores as piores causas os piores fatores pra desencadear pra esse paciente alterações de estresse oxidativo e os desfechos cardiometabólicos que a gente conhece então quer dizer no final esse paciente acaba tendo os mesmos processos e os mesmos problemas que hoje a gente estuda a respeito de por que afinal de contas tratar esses pacientes com a plena obstrutiva do sono ou seja tem que tratar esses pacientes merecem um tratamento independente do endótipo que ele se encaixa Fabinho deixa eu te fazer uma pergunta em relação à sonoendoscopia a gente sabe que em vários grupos eles se baseiam bastante a parte cirúrgica Milena ficou mudo acho que cortou Milena agora está indo normal voltou então a gente vê vários grupos que se baseiam bastante a parte de indicação de tratamento cirúrgico pela sonoendoscopia e o que você falou bastante na aula que acho que em relação ao tratamento cirúrgico uma informação que vai ser cada vez mais importante esse refinamento na polissomografia da gente conseguir extrair mais dados para a gente fazer até uma melhor indicação do tratamento cirúrgico eu queria saber se nessa sua revisão para você fazer essa aula se você viu informação em relação à sonoendoscopia se de fato no nosso grupo a gente se baseia bastante na parte da clínica do paciente mas no exame físico mesmo e menos até do que os dados em relação à sonoendoscopia se você viu se a gente de fato vai caminhar para a gente extrair mais dados pela sonoendoscopia ou se você acha que isso vai diminuindo em relação à necessidade de fazer para indicar a cirurgia o único dado que tem é que eles viram que o dado mais forte é que colapso concêntrico esse paciente não vai responder à estimulação do hipogloso então esse é o dado que mais aparece nos fenótipos mesmo colapso concêntrico não responde à estimulação do hipogloso agora em relação à concordância com o exame físico eles mostram que a orofaringe da sonoendoscopia concorda com o exame físico acordado agora a rinofaringe mesmo pálato e hipofaringe você tem baixa concordância quando você passa uma naso no consultório você tem baixa concordância entre isso e a sonoendoscopia mas em termos de desfechos cirúrgicos realmente assim eu acho que o que tem mais evidência é essa questão do colapso concêntrico e estimulação do hipogloso não responde bem mas provavelmente isso é um reflexo da estrutura esquelética quando o cara for retrognato quando o cara tiver uma hipoplasia de maxila ele vai ter um colapso maior seja da base da língua na retrognatia na sonoendoscopia e quando ele tiver uma hipoplasia de maxila ele vai ter um colapso concêntrico muito maior se ele for obeso também ele tem uma marcada dentária estreita ele não vai responder a estimulação do hipogloso que só atua na base da língua mas acho que de dado firme mesmo é isso agora cada grupo usa um achado da sonoendoscopia diferente para indicar então colapso de parede lateral para faringoplastia lateral mas assim em relação a desfecho sucesso cirúrgico até onde eu sei não tem tanto mais coisa em relação a isso cada grupo vai fazer de uma maneira diferente baseado em estudo de retrospectivo de achado de exame tá ok tá ótimo obrigada Fabinho foi ótima aula viu parabéns obrigado só complementando essa questão do tanja que ele falou do REM do músculo eu acho que talvez seja um pouco mais complexo você falar que no REM a gente tem uma atonia muscular total porque os próprios estudos de eletromiografia mostram que o tensor ele mantém um pouquinho mais de contração ao longo do sono todo então ele diminui em 30% só alguns autores falam lógico que ele vai diminuir no REM também mas o geneoglosso não o geneoglosso varia com os estágios do sono e um tem contração tônica e fásica e o outro praticamente só a contração tônica e os dois abrem a via aérea o tensor do veopalatino abre a via aérea e o geneoglosso também então você tem vários dilatadores com músculos com ações diferentes que variam com o estágio do sono e tem contrações tônicas e fásicas diferentes então eu acho que essa questão do REM outra coisa eles variam a contração do músculo varia em relação a pressão faringe e ao CO2 então o músculo ele tem quimorreceptor a concentração do CO2 muda a contração dele pra cada um deles vai ser diferente então eu acho que a gente tem muito pouco conhecimento ainda pra falar o REM é atonia total aí ele vai ser um bom respondedor cirúrgico eu acho que cada músculo atua de uma maneira diferente com contração diferente na via aérea Fabinho aqui vem uma pergunta de uma super rinologista que é uma querida que é a Repilan perguntando dessa conversa toda que a gente teve de endótipos enfim o que que mudou a conduta da gente em termos de escolha cirúrgica hoje quando a gente olha pra esses endótipos assim prática clínica sai da pesquisa e vai pra prática clínica o que você faz diferente hoje pensando em tudo isso que a gente falou dos endótipos então pra escolha cirúrgica por enquanto praticamente nada tanto é que eu mudei o tema da aula a gente pensou em colocar pro desfecho cirúrgico ou pra escolha cirúrgica da cirurgia na minha opinião muito pouca coisa quase nada agora pra complementação do tratamento e pra você ver a polissono aí muda um pouco então esse caso que eu mostrei por exemplo é um caso que eu operei em 2017 então a gente eu não bati o olho na polissono naquela época e falava ah esse cara tem baixo de minha arte de despertar então hoje talvez eu já olho diferente então eu já trataria ele com o indutor do sono seria até interessante repetir uma polissono academicamente ele é paciente consultório não repetir por conta de convênio essa questão mas academicamente seria interessante fazer uma polissono com o indutor do sono nesse paciente baixo de minha arte de despertar e aí eu acho que assim a perspectiva de mudar talvez seja o futuro de calcular a P-crítica baseado num peak flow que a gente ainda não tem na prática de consultório se validar isso por meio da cânula nasal a gente coloca um software lá tem a P-crítica do paciente menos 2 e esse paciente vai responder bem a cirurgia mas em termos de indicação qual cirurgia que eu vou escolher eu acho que não muda quase nada vai ser baseado em anatomia polissonografia exame físico até a própria sonendoscopia às vezes vai ajudar a você indicar uma base de língua por exemplo num caso de falha cirúrgica ou de falha do cepato por exemplo que é uma indicação bem restrita o que eu acho que mudou Fabinho é que antigamente a gente falava assim muito por exemplo cirurgia faringe é melhor em pacientes leves hoje a gente vê que não que hoje se é um paciente que dessatura pouco se ele faz predomínio de eventos que são hipopneias e não apneias se ele tem uma pressão terapêutica no cepap que às vezes é menor são fatores que a gente leva em consideração que antigamente quando a gente falava em protocolo de tratamento para apneia você já dividia dicotomizava lá de cima apneia moderada grave vai para o cepap apneia leve você tem possibilidade então hoje eu acho que intuitivamente a gente já vinha fazendo isso ao longo dos anos tentar ver o que a gente consegue extrair da polisonografia não só o índice de apneia e hipopneia que foi tão criticado que está sendo tão criticado nos últimos tempos e que a gente consegue entender porque tem muito mais coisa que a polisonografia pode trazer para a gente como a gente está vendo aí em termos de então eu acho que é isso a gente associar tudo aquilo que a gente encontra em termos de fenótipos clínicos então obesidade mulher na menopausa faixa etária sítios anatômicos esqueléticos e de via aérea e associar a resposta que aquele paciente faz na polisonografia se ele tem o baixo limiar de despertar se é um paciente que dessatura no REM enfim então embora a gente não tenha ainda um protocolo tão bem determinado eu acho que intuitivamente na prática clínica a gente já vem usando e já vem tentando aplicar esses esses critérios quando se vai indicar um tratamento para a doença seja clínica ou seja cirúrgica eu não sei vocês não vêm fazendo isso também assim intuitivamente? Ofer se me permite eu acho que o maior benefício não foi escolher qual a cirurgia mas selecionar qual o paciente de alguma forma é isso que vem nos ajudando é o que tu falou vamos dividir e eu acho que o melhor foi isso foi saber onde a gente não vai atuar e Fabinho agora tu voltou a essa questão da medicação será que a hipopneia acabou o nosso problema com o remedinho denoide? Pois é eu acho que assim acho que vai faltar estudo mas eu acho que como uma complementação de tratamento eu acho que esse tratamento até o que mostrou deve ir muito bem porque aumentar a drive ventilatória aumentar a resposta muscular aquele paciente que se operou e ficou um IH residual por exemplo você dá 100% de sucesso o que é interessante na tox é que o efeito dela é imediato então esse trabalho esse estudo a pessoa tomou um comprimido e foi fazer uma polisono ela tomou um comprimido e foi fazer uma polisono e teve o efeito naquela noite então isso é muito interessante em termos práticos se a gente pensar em viagem então aquele paciente que usa CEPAP e não quer levar na viagem ele vai levar talvez dois comprimidinhos lá e resolveu a viagem de 3, 4 dias dele então uma perspectiva futura assim pelo menos interessante apesar de a gente não ter disponível no Brasil tem que importar Eu acho que hoje duas coisas levam em consideração dados polisonográficos para a cirurgia que é o quanto esse paciente dessatura e isso talvez seja uma pedra no sapato para quem vai operar e garantir que esse paciente melhore dessaturação e a outra a gente olhar para para as hipopneias e tentar dividir aqueles pacientes que mais então fazem hipopneia e dessaturam ou aqueles pacientes que fazem hipopneia e despertam e claro ter mais hipopneia do que apneia no passado a gente falou muitas vezes olha faz esse bolo tudo como um IH porque o que vale são os números de apneia e hipopneia pelo tempo total de sono o que vale então é realmente você classificar esse paciente como paciente grave e de repente não operar então eu concordo que de um tempo para cá a gente tem tido o que eu chamo lá no ambulatório dos falsos graves na verdade a gente está olhando para um IH mas ele tem muito mais hipopneia do que apneia ele não dessatura esse é aquele paciente então que a gente vai investir de uma forma muito mais clara de que talvez ele tenha uma boa resposta diferente do paciente que às vezes vem com IH moderado mas com muita desaturação então esse é aquele paciente que talvez a gente comece a repensar numa indicação cirúrgica uma vez que você às vezes não garante que esse paciente resolva melhor ou então teria que complementar com outros tratamentos e você vê que esse é o paciente que é ruim para todo mundo você vai mudar para a fonoterapia o aparelho introral o Rafa está aí também para contar isso para a gente uma das coisas que mais ele fica preocupado é que ele está diante de um paciente que dessatura muito então eu acho que são alguns fatores que a gente ainda tem que tentar elucidar qual é a melhor forma de tratamento uma vez que esse paciente não vá para o CEPAP então como que a gente pode fazer para otimizar o tratamento desse paciente então a Sandrinha fez uma pergunta aqui também no chat perguntando assim aí o uso crônico do Zolpidem então para esses casos né então se vocês quiserem também dar uma comentada é assim Sandrinha na verdade a gente tem pacientes que às vezes a gente entra com uma trazodona às vezes tem o Zolpiclone também que pode ser sedado então existem uma série de medicações que são hipnóticas para esses casos ou antidepressivos que tem essa função que podem fazer esse papel né e como toda doença crônica a gente vai ter sempre que pesar o custo-benefício de usar algum tratamento medicamentoso então vocês têm alguma preferência para esses casos por exemplo o Fabinho falou do Zolpidem que ele passou para esse paciente e usou cronicamente habitualmente vocês têm passado qual medicação para deixar também uma dica prática para esses pacientes enfim como é que vocês lidam com essa coisa também do paciente ficar usando hipnótico ad eterno se ele vai usar crônico hoje em dia eu tenho preferido usar o Prisma né porque realmente o Zolpidem está preconizado mais para períodos curtos mesmo então seis semanas oito semanas né aí o Prisma teoricamente né ele tem menos efeito colateral a longo prazo em termos de prejuízo de memória motor concentração né então teoricamente mais o Prisma para esses casos que precisam usar crônico mas realmente uso crônico de Zolpidem é uma coisa que realmente a gente tenta evitar eu acho que a gente tem que dar preferência para as drogas de meia vida um pouquinho maior né por uma vez que você está tratando esse sono como um todo Zolpidem ele é um hipnótico de curta duração né então ele tem uma meia vida em torno de duas horas duas horas e pouco e ele já depleta então a literatura conta pra gente efetivamente do esopiclone mesmo e da trazodona eu tenho gostado muito de usar trazodona né porque é um remédio de fácil retirada não deixa tanta dependência quanto as drogas exas né que a gente tem tem visto o fato é que essas drogas mais modernas como o Prisma né como a a esopiclona então ela é um pouco mais fácil de retirada também deixa menos dependente mesmo assim a gente fica com uma certa dúvida pra usar principalmente no idoso né então hoje eu tenho pensado mais nessas drogas mais modernas mas também eu tenho dado preferência pra trazodona que é o Donaren 50mg Perfeito Posso pontuar uma coisa que eu acho importante que eu às vezes vejo complementando o que o Danilo falou da questão da mulher né naquele período de menopausa a gente sabe também que assim as doenças as doenças do sono elas não andam sozinhas a gente tem que sempre avaliar as outras patologias em conjunto e a insônia é bastante prevalente nessa faixa etária né da menopausa aí eu tava estudando um pouco sobre insônia sobre tratamento enfim e o que mais faz a mulher despertar nessa faixa etária nesse período do climatério né são os fogachos os sintomas vasmotores então eles estudaram assim se você tratar só esses sintomas vasmotores vai melhorar essa fragmentação essa insônia da mulher não você precisa tratar tanto a insônia quanto esses sintomas vasmotores e muitas vezes junto a isso há uma apneia que também tem esse endótipo né de ter um limiar de despertabilidade mais baixo de fragmentar o sono então a mulher nessa faixa etária ela tem outras alterações fisiológicas e fisiopatológicas que culminam com um aumento do índice de despertares não é só a apneia do sono que muitas vezes está fragmentando aquele sono então muitas vezes a gente precisa associar medicações e tratamento para insônia um acompanhamento ginecológico e o tratamento da apneia tudo junto para que a gente consiga alcançar uma boa satisfação de sono do nosso paciente porque a gente está discutindo muito aqui a parte vamos dizer anatômica biológica fisiológica mas o que todo mundo busca é que esse paciente tenha uma satisfação com o seu sono né ou que ele retome a satisfação que ele tinha antes então sempre tem esse olhar mais amplo quando analisar uma polisonografia não ficar só atento ao distúrbio respiratório do sono sem dúvida eu ainda brinco que tudo que a gente sabe de apneia no grosso é apneia no homem né porque 70% da população de apneia vai ser homem 30% vai ser mulher e a apneia na mulher ela se comporta de uma forma diferente então eu lembro até a Estela na época quando ela dava aula ela até brincava dizia assim né é o João sonolento a Maria cansada e o Zezinho imperativo quer dizer a manifestação clínica da doença ela é completamente diferente se você pegar essas subpopulações então se a gente sabe pouco da apneia no geral que é a apneia no homem na apneia da mulher no quadro da mulher a gente sabe menos ainda né então concordo 100% sono não dá pra você hoje não dá pra você abrir um exame e tratar só um distúrbio respiratório você tem que tratar todo o encerca que tem né o que na mulher na fase de primatério 100% tem a Helena aqui a gente vive tentando fazer trabalho com ela legal enfim focar na mulher acho que tá falhando tá falhando pra mim tá falhando um pouco e Cláudio além de tudo os fatores metabólicos envolvidos pra essa mulher né sem contar que ela às vezes ela tá no hipotiroidismo precisando tomar lá o seu hormônio as alterações diabetogênicas nessa fase então você nunca menospreze uma mulher em qualquer circunstância meu amigo em qualquer circunstância entendeu falando aí da insônia da apneia e dos fatores metabólicos envolvidos então é isso aí é isso aí perfeito Fabinho considerações finais eu acho que é isso acho que foi falado bastante coisa é perspectiva futura né talvez uma maneira mais prática de determinar o loop gain já que ele é o único preditor de sucesso hoje em dia então uma maneira mais prática de determinar a gente não tem até hoje teria que ser em laboratório isso é difícil né com software específico e a perspectiva realmente de aquilo que o Rafael falou de você indicar melhor a cirurgia e você ter 100% de sucesso no caso ou como uma complementação cirúrgica né tratando o endótipo complementou a cirurgia tratou com 100% de sucesso maravilha bom acho que a gente já tá meio adiantado aí na hora então enfim se alguém tiver alguma dúvida enfim a gente tá sempre super à disposição e agradecer demais aí de novo a equipe da Rino ao nosso grupo ao Fabinho aí pela disponibilidade e dizer que a gente tá aí à disposição pra quem quiser conhecer o ambulatório frequentar muito bom ter esse grupo todo aí tanta gente envolvido com essa parte de sono então dizer que a gente tá aberto aí obrigado aí por tudo e obrigada a todos Fabinho um beijo grande aí em vocês obrigado a todos aí obrigado Fabinho deixa eu só dar um recado final daí você termina por favor desculpe as aulas estão gravadas no e.rinoepm.com tá que é o site lá o site é rinoepm.com daí vocês acham a página lá mas é e.rinoepm.com esse é o último dessa nossa sequência do semestre foi foi uma ideia muito legal que a Fê falou poxa o lado ruim da pandemia é ficar longe das pessoas mas a gente aflorou muita coisa boa né como grupo assim isso dessas aulas acho que foi uma coisa bem legal as pessoas que puderam participar a gente teve um feedback muito bom então estimulou mais ainda a gente pra fazer fazer uma coisa mais interessante então foi muito legal a gente tá pensando ainda o que iremos fazer no segundo semestre talvez com a volta das atividades normais a gente não consiga fazer esse modelo sempre mas a ideia é vamos tentar pelo menos fazer uma vez ou duas por mês ainda vamos conversar todo mundo pra definir como que a gente vai fazer e o horário que a gente vai fazer mas aí a gente vai anunciando eu também queria agradecer muito pra todo mundo Fabinho vou deixar aí pra você finalizar a reunião de hoje parabéns aí obrigado só queria agradecer o pessoal que participou aí o Rafael a Sandra a Renata obrigado aí pela participação é obrigado a todos a gente corre de saudade viu obrigado a todo mundo gente obrigado obrigado nós que agradecemos a vocês essa oportunidade valeu valeu todo mundo só discussão boa imagina muito boa essa troca de experiência viu enriquece muito beijo beijo beijão tchau a todos 1, 2, 1, 3